O NAMATA SEM O NAMATA SEM Cheiro de marafo O NAMATA SEM O NAMATA SEM Cheiro de marafo Eu tava no meio da mata Quando eu vim Eu vim chegar Eu e sim Eu vim Eu vim foi chegar Meu caboclo Para o mal afastar Eu vim Eu vim chegar Meu caboclo Para o mal afastar Papai iluminou Me dando A visão Do olho Do olho da arueira Onde a lua faz serão Do olho da arueira Onde a lua faz serão O NAMATA SEM O NAMATA SEM Cheiro de marafo O NAMATA SEM O NAMATA SEM Cheiro de marafo O NAMATA SEM O NAMATA SEM Filho do clarão Do sol O NAMATA SEM 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 O Namacatém, cheiro de maraço bom O Namacatém, cheiro de maraço O Namacatém, cheiro de maraço bom